Yuri, qual é o pokémon dragão mais popular de todos? Ah, Cegara, tem vários, né? Dragonite é famoso, Raikwaz é famoso Então hoje a gente tem a chance de conseguir ou um deles ou algum desconhecido, mano Eita, normalmente os populares são mais fortes, né? Geralmente sim, mas tem alguns desconhecidos que também são bem fortes Então eu vou começar aqui, mano, sorteando o meu que vai ser elétrico Então tomara que venha a terra pra mim... Não, veio o gelo Eu já vou vir aqui pra saber se meu elétrico vai ser popular ou desconhecido, mano Vamos ver aí... Famoso! Tomara que o meu de gelo também seja famoso, vamos ver Ih, ó, famoso! Beleza, deixa eu ver qual que vai ser o meu aqui, mano, que eu nem vi Nossa, o Pikachu! Pikachu? Meio veio lá, presa, os dois da primeira geração É, então faz sentido deles serem famosos, eu vou atrás do meu primeiro Que já tá aqui na Bird Forest, Yuri, caraca, olha o tanto de Pikachu que tem aqui Até em cima da árvore, mano Temos que descobrir agora qual que é o mais famoso, Cegara Bom, desses Pikachus aqui, eu acho que o mais famoso de todos é esse aqui, mano É o do Ash, mano, certeza Fiquei até com medo então, Cegara, porque a gente sabe que o Pikachu do Ash é um pouquinho forte, né? É, mano, é melhor que lendário E além do mais, ele tem vantagem contra o Lapras que tem um aqui, ó, vindo pra você Esse daqui tá vindo pra terra, Cegara E peixe quando vai pra terra acaba morrendo, né? Então eu vou pegar o que tá mais lá no fundo, ó Ô Yuri, mas mesmo você fazendo isso, o Pikachu ainda vai ter vantagem, hein? Não, não vai ter Esse Lapras aqui, ele é o escolhido E eu tenho certeza que ele vai derrotar seu Pikachu Eu tenho mais certeza que eu vou tirar um tipo muito bom agora Que é... Dragão! Nossa, tomara que você pegue o esquecido, cara E tomara que eu venha... Fada, será? Fada tem vantagem contra o dragão, não, viu? Normal Nossa, já tá aqui do lado do dragão, ó Vamos ver, espero que seja Raikwaza, imagina? Famoso, beleza? Ah, não E esse famoso é o Dragonite, da hora Bem como eu falei, ele é muito conhecido E agora do tipo normal, eu não venho nenhum em mente de famoso, hein, mano? E você? Talvez eu pense no Pidiote, que é uma ave famosa Mas não, não tô vendo nada em mente, ó A ave famosa também e Snorlax, verdade Opa, ele até que é forte, né? É fortinho, só que eu acho que não mais que o Dragonite Olha só quem tá vindo ali, Yuri Dragonite, será que eu acerto ele? Não, ele é muito famoso e não vai querer ser capturado Quer ver? Ah Capturei e vai ser muito difícil ter um Pokémon mais forte que ele, hein, Yuri Sei não, hein, cegara Meu Lapras dá quatro vezes efetivo nele Qualquer ataquezinho fraco instantaneamente derrota seu Dragonite Sei não, Yuri, mas o Dragonite ele aprende vários ataques lutadores que acabam com seu Snorlax Vou falar a verdade pra você, cegara O Snorlax é simplesmente o Pokémon mais tanque da primeira geração E falando nisso, todos os nossos Pokémons são da primeira até agora, né? Verdade, Yuri Pikachu, Lapras, Dragonite, tudo primeira geração Então, será que tem a ver por isso eles são famosos? Eu acho que isso é por causa do anime, né? Já que a primeira geração de Pokémon é muito conhecida Espero que dessa vez o meu não seja da primeira geração, tipo, Metal Olhando bem, não tem nenhum Pokémon da primeira geração Metal muito forte Então eu acho que não é da primeira não, cegara Beleza, vamos ver o seu Tomara que o meu seja melhor Nossa, você é imune a venenoso Que bom saber disso, Yuri, porque o meu do tipo Metal é famoso Qual que veio aí? Ah, véi, vou ver aqui Metagross, cegara Caraca, mano, ele é bom Pseudo lendário Infelizmente não tem nenhum desses do tipo Venenoso Quero ver qual que vai ser o seu Meu Pokémon Venenoso vai prender ataques sombrio, fogo, tudo pra derrotar seu Metagross Porque ele vai ser o Gengar Nossa, mano, boa E muita gente não sabe que ele é tipo Venenoso, além de Fantasma, é verdade Porque ele realmente combina só com o tipo Fantasma Acho que esse Venenoso é um pouco sem sentido também, cegara Verdade, Yuri, mas da linha evolutiva do Gengar, qual que você prefere, mano? Apesar do Gengar ser o mais forte, que não é segredo O Raunter é muito bonito, ele flutuando assim com as mãos, é muito da hora Verdade, eu também prefiro o Raunter do que o Gengar, mas infelizmente o Gengar é mais forte, você vai ter que pegar ele Infelizmente nada, ele aprende um tanto de ataque super efetivo no seu Metagross Focus Blast, Dark Pulse, tudo de bom Mas o Metagross também aprende muita coisa boa contra o seu Gengar, Yuri Earthquake O próprio tipo dele, né, já que ele é Psíquico e Psíquico ganha de Venenoso Mas Fantasma ganha de Psíquico, né, então, ah, foi equilibrado dessa vez É, verdade, essa aqui eu acho que foi a mais balanceada até agora, dois Pokémons bons e muito fortes Mas o equilíbrio acabou, Yuri, porque agora eu vou pegar um muito bom do tipo Gelo Que beleza que você pegou o tipo Gelo, porque como o Lapra já foi o famoso, você vai ficar com o Esquecido Nossa, verdade, mas agora você vai pegar o Esquecido também Vou pegar o Esquecido de Metal, ah, cara Mas como a gente falou, o Esquecido pode surpreender às vezes, então o meu é... Beartki Hum, interessante até Não parece ser tão ruim, né Mas o Esquecido de Metal tá me preocupando um pouco, porque o nome dele é Forretress Nossa, Yuri, é, esse aqui eu acho que já não deu muita sorte Que não dei sorte o quê, Cegara? Meu sonho no Minecraft Pixelmon é usar o poderoso Forretress É, Yuri, mas pelo menos ele aprende Stealth Rock, essas coisas roubadas aí, né É, vai, menos mal, pelo menos dá pra usar ele Ao contrário do Beartki, que parece ser muito mais forte, ele realmente tem uns ataques muito bons, né Exatamente, Cegara, a galera usa muito ele pra brindar, né Que eu acho que ele aprende Ice Charge, com aquele ataque de prioridade, Ice Cold Crash Ele realmente é legal Ah, eu gostei do Beartki, eu nunca usei ele e ele pode surpreender Mas não vai surpreender mais com o meu tipo, que vai ser elétrico Como o famoso elétrico é o Pikachu, o Esquecido elétrico talvez seja melhor que ele Nossa, verdade, Yuri, o Pikachu nem na última forma tá Só que esse aqui, ó, nossa, veneno E você já pegou o famoso dele também, nossa Eu tô muito curioso pra saber qual é o Esquecido deles, vamos ver O desconhecido elétrico vai ser o Heliolisk Que eu acho que é melhor que o Pikachu, hein Nossa, eu já usei ele, realmente ele é melhor que o Pikachu, Yuri, caraca E o Venenoso Yuri, será que é melhor que o Gengar? Deixa eu ver Dragalge É, não é melhor que o Gengar, só que é do tipo dragão Então ele resiste a um tanto de coisa E apesar dele ser do tipo venenoso, Yuri, vou ter dois dragões no time, será que é uma boa? Eu acho que é uma ótima, Cegara, porque olha o pokémonzinho que eu tenho aqui, ó Deixa eu ver, acabei de capturar o Dragalge, qual que você tem? Eu tenho simplesmente o Lapras, que vai dar efetivo nele e no Dragonite Ah, não, mano Tá, pelo menos o Dragalge é bom também Melhor que o seu que a gente vai pegar agora Sei não, hein, Cegara, apesar do seu Dragalge resistir bem Esse carinha aqui dá muito dano, mas é muito mesmo Eu duvido, Yuri, nunca vi alguém falando que Heliolisk é forte Ah, mas ele é bem fortinho, sim, e você vai descobrir isso da pior forma Se essa forma for te vencendo, vai ser boa, ó, normal Tomara que venha um lutador aqui pra mim pra eu acabar com você Não, viu, dragão Ah, mas vai ser o desconhecido Mas não fica triste, Yuri, o meu normal também vai ser desconhecido Que vai ser o... deixa eu ver... Pairoar E agora? Como sempre, meu Lapras agradece, né Do tipo água, Pairoar é de fogo, só agradece Tô ficando com medo do seu Lapras, Yuri Espero que seu dragão seja a gelo, alguma coisa assim Na verdade, ele é dragão puro, tô falando do Drudgon Olha, mano, caraca, o Drudgon tem maior aparência de ser forte, né Vamos ver se realmente ele vai ser bom Vou ser bem realista com você, Cegar Apesar dele ter essa aparência, ele não é lá aquelas grandes coisas Não é ruim, mas também não é bom, não Talvez seja por isso que ele seja desconhecido Mas imagina ele ganhar uma evolução e ficar bem mais forte, hein Ou tem um treinador comandando ele que consiga te vencer E eu acho que esse é o caso O mesmo pode acontecer com o meu Pairoar Que a família dele já tá aqui, ó, inclusive tem até o filhotinho aqui Eu acho, inclusive, que você pode pegar o Litiléo, Cegar O Pairoar é muito fraco, o Litiléo é bom ainda Nada a ver, Yuri Obviamente eu vou pegar esse aqui E como ele é desconhecido, nem eu sabia que ele era do tipo normal e fogo Você sabia? Pior que eu sabia, porque ele é um leão de fogo O leão é a parte normal e a juba dele é de fogo Então até que faz sentido, né Nossa, é verdade, mano E sabe o que essa juba vai fazer com você? O quê? Queimar todos os seus pokémon na batalha agora Você começou com o Snorlax Nossa, eu acho que não vai dar muito dano E eu vou te derrotar, Cegar, se você não sair, hein Nossa, o Snorlax é muito forte, acho que eu vou ter que trocar mesmo, hein Cuidado com que você vai entrar na frente, que ele vai pisar em cima, hein Tá, o Dragonite aguentou O Snorlax, apesar de ter 500 de vida, ele vai te dar muito dano agora, se liga Nossa... Ah, não Toma, Cegara Que isso, ele me deixou congelado ainda Tá, agora é só eliminar o Dragonite, beleza Não é à toa que o Snorlax é o mais famoso do tipo normal Mas agora ele foi embora pro meu Dragalge Então eu vou ter que colocar meu Supremo, que eu disse que ele vai fazer história Espero não errar esse ataque, por favor Não Caraca, sobrevivi E acertei É, foi um dano bem mais ou menos, e como eu ataquei primeiro Vai atacar primeiro de novo Diga tchau pro seu Dragalge Tá bom, primeira geração também aqui, ó Pikachu É, mais rápido que isso, eu acho que é difícil Não, crítico ainda, nossa Realmente elétrico, eu preferia ter pegado o Heliolisk, que era desconhecido Mas o Metagross vai aguentar Boa Lá pra já foi embora Vou colocar o Brabinho que tá tendo, será que ele faz alguma coisa? Espero que não, Metagross, por favor É, você não sofreu muito dano, hein, Yuri Os dois tem uma aparência bem parecida Só que nessa batalha, porra, ele leva melhor Então eu vou colocar o Pyroar, que ainda tá vivo Ele vai surpreender agora, ó Não, não vai, não vai Ah, me matou Lembra que eu falei que esse daqui dá muito dano? Nossa, eu lembro Acho que você ataca primeiro ainda Tô bem rápido Então toma uma Eu acho que eu não te levo de primeiro, porque você é bem resistente Exato, não te levei Boa, Beartic Será que eu te levo? Levou! E agora tem o Druidion que você dá super efetivo, véi Aqui eu vou decidir quem ataca primeiro, Yuri Vamos ver Tomara que eu não ataque Nossa, Beartic Tá, mas aqui, Cegara, não teve o que fazer Porque olha quem sobrou Nossa, não acredito, mano O último Pokémon contra o último Pokémon Eu vou desse ataque aqui, ó Consigo a vitória Eita, mano O Gengar é muito bom Parabéns, Yuri Então, no desafio dos Pokémons populares versus desconhecidos Você foi o vencedor Então, no desafio dos Pokémons